Varginha é uma pequena cidade que fica ao sul de Minas Gerais. Em 20 de janeiro de 1996, por volta de quatro horas da tarde, três jovens voltavam para casa por um atalho que passa no meio de um terreno deserto. Na metade do caminho, avistaram uma criatura encolhida num canto. Com grandes olhos avermelhados, aproximadamente um metro e meio de altura, pele oleosa e uma cor meio marrom e meio rosado, com três saliências na testa e somente três dedos. Essa criatura então olhou para elas. Em princípio, as três garotas acharam que era um demônio, devido a sua cultura religiosa, e correram. Às seis horas da tarde daquele mesmo dia, as autoridades locais foram notificadas de uma segunda criatura. Foi enviado então o corpo de bombeiros, acreditando-se que se tratava de algum animal. Levaram equipamentos normais de captura, mas quando chegaram lá, se surpreenderam com o que viram. mesmo assim, capturaram a criatura com as redes que haviam levado. Marco Elie Schlese também avistou uma criatura, que se acredita ser a mesma avistada pelas três garotas. ele estava de carro e quase a atropelou. Parou o veículo e capturou a criatura com as próprias mãos, sem o uso de luvas nem nenhum equipamento de segurança. Pegou no colo e levou até seu carro, deixando-a no hospital do centro da cidade. Três semanas depois, Marco Elie Schlese morreu de infecção generalizada. Antes de morrer, Marco confessou ao médico que havia participado da captura de uma das criaturas dias anteriores e que o ser havia lesionado seu pulso. O médico diz que nunca viu nenhuma lesão parecida com aquela. Após capturadas, as criaturas foram levadas para dois hospitais da cidade e, logo na manhã seguinte, foram transferidos para o exército da cidade próximo de Três Corações. Naquele dia, acredita-se ter sido capturado três criaturas, mas nunca se soube do paradeiro delas. Vizinhos relataram movimentações militárias atípicas na cidade nos dias que se seguiram ao acontecido. A pressão sob as autoridades para dizer a verdade foi tão grande que, tempos depois, foi feito um relato oficial de que se tratava, na verdade, de um rapaz que tinha problemas de ordem orgânica e psicológica. Existem realmente doenças que causam esse tipo de deformidade física, relatada pelas testemunhas, como se nota na imagem. Mas essas pessoas dificilmente chegam à fase adulta. Morrem ainda crianças devido a complicações. Outro ponto frágil da explicação oficial é que ufólogos brasileiros entrevistaram quase todas as pessoas na cidade e não descobriram ninguém que tinha essa rara doença. As autoridades ainda liberaram o atestado de óbito do rapaz que havia supostamente assustado a população, mas no atestado não descrevia tal doença. Além disso, essa é uma doença muito rara e pessoas assim precisam de tratamento extremamente caro. E as pessoas que teriam condições de pagar tais tratamentos na cidade não tinham nenhum parente nessas condições. E as demais, obviamente, procurariam a ajuda do poder público para pagar o tratamento. E não há nenhum registro nesse sentido. Então, pode-se concluir que a explicação é uma maneira de acobertar a verdade. Relatos ainda afirmam que os Estados Unidos teriam ajudado o governo brasileiro nesse caso. E que talvez as criaturas teriam até mesmo sido enviadas para lá. O fato é que tudo isso não pode ser provado. Muitos dizem que isso foi uma jogada de marketing da própria cidade para trazer visibilidade. e até hoje as pessoas envolvidas continuam relatando a mesma coisa, mesmo sendo ridicularizadas pelo resto do país. A mídia, como sempre, fez o seu papel, amenizando o caso e o tornando uma piada. Com o tempo, as pessoas esqueceram. Ninguém mais cobrou das autoridades uma explicação plausível, com exceção de alguns poucos pesquisadores de OVNIs, que continuam até hoje tentando abrir os documentos secretos do caso. E você, o que acha que realmente aconteceu? Não deixe de comentar. Se gostou do vídeo, clique em curtir. Compartilhe nas redes sociais e ajude a divulgar os vídeos do canal. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossa página no Facebook para receber notificações sobre os novos vídeos postados. Tchau. 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 Tchau.